Ela já não sabe aonde tá a dignidade dela Todo final de semana é baile de favela Tá cansada e não quer mais saber de amor Tá fora de caô, caô AJ Fabinho Souza Fazendo mais estrago que ponto 40 Postou fotinha com a hashtag e eu voltei pra putaria Olha como ela joga a bunda, olha como ela joga a bunda Ela perde a linha, mas nunca apostou Olha como ela joga a bunda, olha como ela joga a bunda Puta cena, maluco Olha como ela joga a bunda, olha como ela joga a bunda Ela perde a linha, mas nunca apostou Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui, vinha do rabetão PJ, Fabinho Souza Fabinho Souza Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Então desizar, desizar, vem jogando esse buntão Preparar, pode par, vai ser só colocado Então desizar, desizar, vem jogando esse buntão Preparar, pode par, vai ser só colocado Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papo Então desizar, desizar, vem jogando esse buntão Preparar, pode par, vai ser só colocado Então desizar, desizar, vem jogando esse buntão Preparar, pode par, vai ser só colocado Ô Juliana, o que tu quer de mim? DJ Fabinho Souza Fazendo mais estrago que ponto 40 Que tá com saudade Quero embora Pode embora Poltea Super Porta aberta à vontade Só não vale ligar Dizendo que ta com saudade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade Só não vale ligar, dizendo que tá com saudade Só não vale ligar Demorei para, então chora, chora de saudade Mas na sua mente eu vou viver pra eternidade Demorei para, então chora, chora de saudade Mas na sua mente eu vou viver pra eternidade Vai lembrando da sacanagem Que tinha o tempo todo Eu te uso e tu me usa Depois vai somente de novo Vai lembrando da sacanagem Que tinha o tempo todo